Te volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, já quero recomendar que se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Olha só o Yudi Tamashiro e a cantora Mila, o nome dela é Camila Braga, voltaram a namorar oito anos depois, tiveram um namoro de cerca de cinco anos, terminaram em 2013, inclusive há um tempo atrás o Yudi tinha dito ao R7 assim, que não tinha esquecido da sua ex, não é? E ele comentou dizendo, vou conversar com ela e ver o que ela está fazendo, a gente se completa, podemos estar juntos ou não, que independente da decisão, a gente vai continuar tendo uma relação de amizade. E agora eles anunciaram na rede social, inclusive Léo Dias já tinha dito anteriormente que eles estavam juntos em um hotel spa e agora a informação, não é que eles estão juntos, é confirmada pelos dois. A Mila postou na rede social dela fotos com o seu namorado, Yudi, oito anos depois o relacionamento voltou, ela disse, tudo se fez novo e eu disse sim para você, eu disse sim para o nosso amor, eu disse sim para a nossa história, Obrigada por orar oito anos por isso, Deus é perfeito e finalmente tudo faz sentido, fica tranquilo que agora está tudo bem, porque estamos exatamente como deveríamos estar juntos, te amo. E o Yudi postou uma música na rede social dele, uma música do cantor Belo, ele disse assim, escuto essa música do meu irmão Belo há oito anos, esperando esse momento, te amo. Ela disse também te amo lá comentando e olha só, que realmente bonito esse retorno, oito anos depois e depois de Ben Affle e J. Lowe terem voltado, 17 anos depois e Yudi e Mila não estão batendo o recorde. Mas é sempre bom ver o amor novamente, não é porque um casal ele acaba, não é porque geralmente os problemas ficam maiores que o amor, mas quando existe amor não há dúvidas. A gente sabe que existe o amor, por exemplo, entre Justin Bieber e Selena Gomez e Helena, entre Neymar e Bruna Marquezine e Brumar. Se no futuro, com mais maturidade, o tempo cura feridas, o tempo modifica as coisas, esses casais voltarem, como Yudi e Mila estão voltando agora, o futuro a Deus pertence. Mas realmente é preciso que as pessoas amadureçam, nem todo mundo consegue amadurecer, nem todo mundo consegue corrigir suas falhas, nem todo amor consegue superar os problemas. Mas quando isso acontece, com a volta, por exemplo, do Yudi e da Mila, é sempre muito bonito, felicidades a este novo velho casal. Deixe nos comentários a opinião de vocês, eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do canal, que vão aparecer de recomendado aí no final. Até a próxima, tchau pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri